A verdade é que para mim é uma enorme surpresa estar aqui em Viana do Castelo a falar sobre sobre Agile perante quase 50 pessoas. Nunca na minha vida pensei que isso fosse possível e eu em 2005 tive que mudar para Lisboa para trabalhar. Não é um dogma, não acredito ser uma religião, não vos vai resolver os problemas todos, é verdade, mas a verdade é que é uma coisa que faz todo o sentido e para mim isso é que é o grande propósito do Agile, é fazer umas coisas de forma melhor e todos nos sentimos realizados. Legenda por Sônia Ruberti